Oi meu povo, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim trazer um vídeo que a gente ama. Eu sempre trago pra vocês o que tem de novo. E agora eu vim trazer pra vocês aqui o vídeo aí dos favoritos, né? Do que mais eu tenho usado, do que eu tenho gostado e etc. Eu fiz uma seleção bem legal aqui, tem skincare, tem coisa pra cabelo, tem make, tem pincel, tem bastante coisa legal. Eu vou começar com a skincare, tá? Eu comprei, gente, esse tônico aqui da Vichy, um tônico adstringente, que eu tinha colocado no lugar daquele outro, de um serum, que é dessa corzinha aqui mesmo, um serum que eu tinha da Vichy, que eu mostrei pra vocês no vídeo de produtos acabados. Não sei se vocês lembram. Se vocês não lembram, vão lá assistir. Tá aqui no meu canal, tá? E eu tenho gostado bastante de usar. Eu uso uma vez ao dia, mesmo assim, quando o tempo tá mais quente, assim, que eu sinto que a minha pele tende a ficar mais oleosa, porque a gente não quer que a pele fique repuxando, né? Então eu tenho usado, tenho gostado bastante desse tônico aqui. Ele é o Norma Derme, tá bom? Então eu gostei bastante de ter experimentado ele. Outro produto que eu comprei meio que nas cegas, assim, na verdade, eu já tinha ouvido muita gente falar desse perfume. Ó, desse perfume, olha que louco. Eu olhei pra cima, vi os perfumes e falei de perfume. Eu já tinha visto muita gente falar sobre esse produto, mas eu nunca tive coragem de comprar, porque ele tem um preço mais salgadinho. Aí um dia eu passei pelo site da Sephora, falei, ah, não, vou comprar, vou investir, porque eu tenho investido bastante em maquiagens, em produtos que cuidam da pele. E aí eu comprei, que é esse aqui, que é o Embryolisse, que é um creme hidratante que você usa antes da make, né? Basicamente, você pode usar a hora que você quiser. Ele é um creme hidratante. Desculpa, gente. Ele é um creme hidratante, você pode usar a hora que você quiser. Mas eu gosto de usar ele antes da make. E assim, realmente eu tenho gostado muito dele. Ele tem uma textura bem diferente, vou tentar mostrar pra vocês aqui. Ele não deixa a pele oleosa de jeito nenhum, tá? Ele hidrata bem. A base não craquela, não deixa, sabe? Ele deixa a pele incrível. Então, olha isso. Ele, sabe, ele é bem emoliente. Ele é muito bom. Tem a versão menor e a versão maior. Só que, sei lá, eu preferi comprar a versão maior, que eu achei que tava compensando mais em questão de valores. Falei, ah, já que tô pegando mesmo, eu vou pegar a versão maior. Arrisquei. E que bom, porque eu gostei bastante dele. É um produto muito bom. Se você tiver a oportunidade de conhecer, na minha pele deu super certo. Outro produto que tem me salvado muito é esse aqui. O La Roche Possei, o Toleriane Ultra 8. Ele é uma aguinha, gente, hidratante. Mas, Lidia, por que uma aguinha hidratante tem te salvado tanto? Depois que eu coloquei o ar-condicionado aqui no quarto, eu tinha só em São Paulo. E aqui tinha em dois quartos, não tinha no meu. Depois que eu coloquei no meu, eu fico bastante no meu quarto. Então, o ar-condicionado fica ligado quase 24 horas. E eu percebi que a pele do meu rosto tem ficado muito mais ressecada. Então, pra eu não ter que ficar passando o creme toda hora, ele é em spray. Então, você borrifa. E ele hidrata, ele dá uma bela de uma hidratada, sabe? Não deixa oleoso, nada do tipo, nada do tipo. Ele dá uma bela de uma hidratada. Então, eu gostei bastante. Se você tem a pele seca, se durante o dia... Deixa eu chegar essa cadeira um pouco mais pra frente, pra eu conseguir encostar. Tá começando a doer as costas. Se você tem a pele seca, se você sente a sua pele ressecada, se você trabalha em um ambiente onde o ar-condicionado fica torando e você sente a pele ressecada, é bacana você ter. Tá? Um produtinho desse aí na bolsa pra você, de vez em quando, espirrar e sentir, assim, uma hidrataçãozinha. Muito bom mesmo, tá? E aqui tá falando que é um concentrado, zero perfume, zero álcool e é isso aí mesmo. Gostei muito. Outro de skincare é esse booster aqui, da Zeta Skin, que é uma marca da farmácia indiana, que vocês encontram pelo site. Eu vou deixar o site aqui embaixo pra vocês. Eu tenho gostado demais desse booster de ácido hialurônico. Eu uso sempre na hora que eu acordo e em momentos também específicos, assim. Se eu sinto que a minha pele tá mais seca e eu não vou usar este produto, que esse produto é mil vezes mais caro que esse pelo custo-benefício, eu acabo usando esse, tá? Dou um pumpzinho, passo no rosto todo. Ele tem ácido hialurônico, então você sente ele dando aquela hidratada, não pesa nem nada do tipo. E como eu já tenho até backup, eu tô usando bastante. Tenho gostado muito. Vocês podem ver que pra pele oleosa ele é muito bom, porque ele é como se fosse uma aguinha mesmo, ó. Vou mostrar essa parte aqui, que não tem rótulo, ó. Tá vendo? Uma aguinha. Então é isso aí. Outra coisa, eu recebi esse produto aqui da Hidrabene, que é um sabonete líquido facial e eu gostei bastante desse sabonete líquido facial. Aqui fala, limpa, cuida e estimula a defesa natural da pele. Eu gostei muito, gente, porque ele limpa realmente e não resseca. Eu gosto de usar ele na parte da manhã. Na parte da noite, eu gosto de usar um sabonete que retire mais as impurezas, porque você já ficou ali o dia inteiro em contato com poluição, com maquiagem, etc. Então aí eu gosto de usar um sabonete mais potente. Agora, de manhã, na hora que você tá acordando e tal, eu gosto de usar um sabonete assim. Eu achei que ele limpa bem, ele limpa e ele não deixa a pele ressecada, sabe? Ele vem aí e você consegue... ele vem pra receber bem a maquiagem, sabe? E o último item de skincare que eu tô apaixonada é esse Lip Sleeping Mask, que é uma máscara labial noturna. Vocês sabem que eu sou apaixonada por tudo que é de lábios, assim. É lip balm, gloss, batom, eu gosto muito. Lip balm eu sou muito viciada e quando a Oceane lançou, eu quis logo ter. E sempre antes de dormir, eu uso. E, gente, no outro dia meus lábios acordam, assim, uma seda. Ele é muito bom mesmo, vale cada centavo. Eu tenho o da Guerlain, que também é muito bom, mas esse aqui é tão bom quanto. Então, vale muito mais a pena comprar esse do que o da Guerlain, né? Porque é muito mais caro. Agora de make, vou mostrar pra vocês três pincéis da Make B, tá? Que eu tô ficando encantada por eles. Esse aqui, gente, ele é o pincel de contorno. Ah, Boticário, vocês conseguem... Boticário e Eudora, vocês conseguem comprar com a minha revendedora, com a Juliana, tá? Eu vou deixar o contato dela aqui embaixo. Dependendo de onde você mora ou dependendo do valor da sua compra, vocês conseguem aí negociar um frete mais barato, ou um frete grátis, ou até um brinde, tá? Então, eu vou deixar o contato dela aqui embaixo. E tem o Instagram dela também, que ela vive postando dicas lá no Instagram, que é muito legal. E aí, eu comprei esse pincel com ela, que, ó, ele tem bastante cerda. E até pra quem não sabe fazer contorno, esse pincel, ele faz sozinho contorno. Eu brinco com ela. Porque ele pega bem aqui, ó, e você não... É só esse movimento que você precisa fazer. Porque ele já tem o formato. Eu não sei se vocês estão conseguindo reparar, mas essa já é a nossa parte aqui do rosto, que é a que pega, e essa é a mais fininha. Então, até você que não sabe fazer o contorno, você consegue fazer o contorno com isso aqui. Porque ele é muito prático. Eu vi que tem um parecido da Laura Mercier, que é muito mais caro. Mas esse aqui compensa demais. Outro pincel que é maravilhoso, esse aqui de aplicar base, da Make B, que é de corretivo e base. Eu apliquei base com ele, amei. Com certeza eu vou comprar um backup, que é esse aqui, que é como se ele tivesse um... Na revista dá pra ver melhor. É como se ele tivesse um caracolzinho no meio, sabe? Ele é pequenininho, mas ele aplica com perfeição a sua base. De verdade, ele é maravilhoso. Se você tiver oportunidade de conhecer, conheça. E por fim, esse aqui de corretivo. Cadê? Make B corretivo. Ele é um duofiber, ó. Tá vendo? Então, você passa... Esses dias eu até escolhi ele ao invés da esponjinha e gostei demais. Eu passei até com o corretivo da Visela, que é um pouco mais grosso. E ele deixou, assim, um aspecto super bonito no meu rosto. Gostei bastante. Já falando, então, da Juliana, do que ela vende e do que vocês podem encontrar com ela. Eu vou falar um pouco sobre a linha de cabelo da Eudora. Agora, eu usei semana passada, algumas vezes, esse spray de alta fixação extra forte da linha de Eudora e amei. E nada para no meu cabelo. Gente, meu cabelo, ele é muito liso. Ele é muito liso. Eu não tenho progressiva. Eu não tenho nada disso. Meu cabelo, desde criança, é muito liso. Então, para fixar caixinho, esse tipo de coisa, tem que ser algo forte mesmo. E esse spray da Ciage aqui, ele fixou e fixou muito bem. Falei para ela que sempre que acabar, eu vou ter de novo. Eu tenho um lá em casa da Schwarzkopf. Só que ele é muito mais caro e ele solta uma aguinha. Esse daqui já não. Ele já é um spray mesmo, sabe? Gostei muito. E shampoo e condicionador. Vocês lembram que eu contei para vocês que não deu certo para a minha linha antifreeze? Não gostei. Os meus fios não gostaram. Já essa linha Nutriouro, eu estou apaixonada. Hidratou super meu cabelo, gente. Nossa. Vou mostrar para vocês. Lavei ele ontem. Não passei mais nada. Passei só o shampoo e o condicionador. Está vendo? Então, assim, essa linha aqui eu gostei demais, demais. Super aprovada. Super aprovada mesmo. Nutriouro mais força. Cabelos ásperos e sem vida. Gostei demais, demais, demais mesmo, tá? Agora, falando de Avon. Dois produtos que eu não dispenso e que eu tenho amado. Primeiro, o lápis em gel preto, tá? Ele é da linha Ingel. Gente, esse lápis aqui é um dos lápis melhores que eu já usei. Vou mostrar aqui para vocês. Sem força alguma, sem nada. Isso na linha d'água fixa, que é uma beleza. Então, se você está procurando um lápis pretinho, que não vai ficar borrando e etc. Avon em gel, tá? E o para a sobrancelha, que eu sou apaixonada. Que nessa campanha eu já pedi mais dois. Porque para mim ele acaba muito rápido. Eu gosto muito dele. O meu é na cor castanho. Olha aqui o cotorro que o meu já está. E isso aqui, porque tem que apontar. Eu amo esse lápis. Ele, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Ele tem a consistência um pouco mais macia. E você consegue desenhar a sua sobrancelha bem melhor. Então, eu gosto demais desse lápis. Para mim, bate qualquer um. Eu tenho o da Benefit, que está aí encostado. Vou usar a hora que esse acabar. Porque, né? Meu dinheiro não é capim. Mas, assim, esses lápis da Avon são maravilhosos. Se você não tem consultora da Avon, compre com a mãe da Jacque Santos, tá? Vou deixar aqui embaixo também o link da lojinha dela. Tá? Ajuda bastante, gente. Comprem com revendedores. Vou deixar aqui embaixo. E, por fim, mas não menos importante. Tô apaixonada nos glosses da Rihanna. Nos glosses da Fanny Beauty. Tô apaixonada. Já comprei mais um. Tá ali. Vai sair no vídeo de o que tem de novo para vocês. E eu tô querendo fazer a coleção inteira. Aliás, eu já comprei outro, que é um laranjinha, que tá pra chegar. Se já não chegou, porque eu já ouvi que chegou um barulho. Então, eu vou fazer a coleção inteira do Fanny Beauty. Porque eu amei. Inclusive, quando eu usei esse aqui, o Chocolate Hot Chocolate. Vocês amaram. Eu só usei ele nos lábios. Vocês amaram. Foi, assim, chuva de comentários perguntando qual era o gloss que eu tava usando. E esse aqui também é maravilhoso, que é o Fussy. Tá? Então, esses foram os meus favoritos aí dos últimos tempos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.